Olá, eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico e psicólogo social e eu também sou LGBT. Por que eu venho aqui falar que eu sou LGBT? Porque é importante para a conquista da diversidade e pelo combate da opressão. Em tempos difíceis, eu acredito que a melhor tática é disseminar o conhecimento para combater a intolerância. Por isso que, aonde quer que eu vá, eu vou falar sobre a diversidade, eu vou falar sobre o respeito, sobre a empatia, sobre o amor ao próximo. Na minha área profissional, eu vou combater a despatologização, palavra difícil, né? Da homossexualidade e da transexualidade. No meu círculo de amigos, eu vou levantar a reflexão sobre esse tema da diversidade, sobre o respeito universal. Eu também promovo palestras, eu participo de fóruns, de grupos de estudo. Então, assim, o objetivo é disseminar o conhecimento para combater a intolerância. E não só na teoria, e sim na prática. Porque eu, enquanto LGBT, eu sou, sem querer, um corpo político. E a gente tem que buscar e lutar pelo combate da opressão. E eu também sou escritor, e eu gosto, e eu quero deixar que a minha palavra esteja marcada para que as pessoas iguais a mim se reconheçam em toda a sua diversidade e toda a sua complexidade e subjetividade. E eu vou ler um trechinho rapidinho de um livro que eu fiz parte, que é o Antologia Círculo Palmarino, 10 anos de resistência, onde vários negros, além de ser LGBT, eu sou negro. Então, também tem essa questão, que, na verdade, se torna muito mais complexo. E vários negros do Brasil inteiro foram convidados para escrever um texto. E eu vou ler só um trechinho, tá? Chama O Buraco, o texto. É, nessa mesma comunidade, morando em um buraco qualquer, tinha um tal de João. Mas não é assim que o chamavam. Ele era carinhosamente apelidado de bichinha, maricona, viado, depravável, abominável, morde-franha, pervertido, ufa. Se cada um sentir prazer pelo buraco que deseja, por que ele foi tão rejeitado? Fizeram um buraco no coração dele. E não é o buraco que o amor faz quando a gente tá apaixonado. Foi um buraco de um punhal que tava na mão de um acovardado, que tinha na cabeça nada mais que um buraco. O buraco da intolerância. Então, é isso. Eu, enquanto profissional, enquanto ser humano, o meu objetivo é combater essa intolerância. Eu, Alexandre Felipe, eu estou conforme diz o código de ética e conforme diz e prega os direitos humanos. E é isso. E é isso.